Bom, já deu pra recuperar bastante a estamina, então já vamos lá. Vamos tentar caçar alguma coisa, mano. Já que a nossa presa se jogou corajosamente lá da montanha, quebrou a perna. E depois foi comido pelos seus próprios parentes. A gente vai ter que encontrar outra coisa pra... Epa! Caramba, travou tudo aqui. Ih, será que tá tendo briga, mano? Hum, pelo visto não. Eita, tá dando umas travadas grandes aqui. Chegou o FPS, tá indo pra 35, mano. Que aquilo ali? Ah, o Sexy já comeram, já foram pra lá. Olha o filhotinho de Cerato, mano. Esse filhotinho de Cerato, ele me persegue, viu? Ele tá doido pra comer ele. Olha ele correndo com medo. Esse filhotinho de Cerato, é bem simples, mano. Eu só tenho pra essa carcaça de giga aí e ficar nela, cara. Seja esperto, mano. Mas não, eu não vou lhe comer. Não por enquanto, tá? Mas se eu ficar com muita fome, eu volto, tá bom? É, um nenenzinho bonito vai virar... Vai virar comida. Mas só se eu não encontrar pra ali pra frente. Eu quero só passar, galera. Podem me dar licença. Com licença, hein? Passando aqui. Te leve. Opa! Eu quero só passar, mano. Que agressividade é essa? Eu não consigo passar aqui não, mano. Esse cara não quer deixar eu passar não, velho. Olha o outro, tá dando pisão ali, ó. Corajosão, corajosão. Os X forem embora. Ah, mano. Eu acho que eu vou acabar caçando o filho daqueles X mesmo, ó. Cadê o filho dele? Não tá mais ali? O que aconteceu com ele, mano? Estranho, ele não está ali. É estranho, hein? Deixa eu ver se consigo chegar daqui de cima. Não, realmente não tá mais ali, mano. O Rek Sub que tava andando com eles naquela hora. Deixa eu farejar aqui pra ver se tem pegada, velho. Muito estranho, muito estranho. Ele ter sumido assim. Acho que deslogou. Que triste. Então, o que resta fazer mesmo é... Epa, eu acho que isso foi zoada de Paki, hein? Paki é uma boa presa pra gente, mano. Olha o que vai acontecer. O Cerato já foi embora. O filhote do Zex sumiu. A manada provavelmente vai me dar muito trabalho pro caçar. Por causa dos Teres e dos outros bichos que correm bem rápido lá. Tô vendo que eu vou ficar sem opções de caçada, hein? De tanto escolher. Opa! Ah, é um bote. Fiquei que era algum bicho diferente, sei lá. Um bicho da manada. Ó, tem um Subzinho correndo ali pra cima, sozinho. Vou ficar aqui, escondido. Tendo sozinho ali, ó. É um Sub, né? Pelo menos parece. Eu vou ter que usar aquela velha tática de esperar um se afastar da manada. Pra que eu consiga chegar lá e atacar ele sozinho, mano. Porque com essa manada inteira aí não dá certo, não. Aquele que tá bem ali, sozinho, amarelinho. Ah, ali já tá voltando. Seria perfeito pra gente caçar. Perfeito. Mas como ele já foi embora. Bom, fazer o que? Vou lá, né? Ué! Será que o que é loucão, é? Será que tá correndo ali sozinho? Será que é doido? Se eu ficar seguindo a manada por algum tempo, já conta como o primeiro engage. Até onde eu sei, né? Ó, tá ali paradinho, amarelinho, ó. Ó, tem um bebezinho aqui, mano. Ixi, tem um Shunt bem aqui também. Eu acho que eu vou atacar esse bebezinho aqui. Ele tá vindo pra bem perto de mim. E eu acho que o Shunt nem me olhou. Será que eles me viram? Não tem como saber. Vou ficar de bote já aqui. E eu vou pra cima do bebezinho mesmo. Já era. Bora ver se eles vão proteger o bebezinho ou não. Ai, travou, travou, travou tudo, travou tudo. Travou tudo, travou tudo. Travou, foi tudo, mano. Acertei. Acredito que eu acertei, hein? Acertei, ele tá sangrando. Tá sangrando, bichinho. Bichinho, aí tá sangrando. Caramba, o traque tá vindo com tudo pra cima de mim. Agora se der outra travada daquela, hein? Aí eu me lasco. Eita, a manada tá vindo em peso. A manada tá vindo em peso. Olha o Tere. Eita, o Tere. Tá vindo com tudo pra trás de mim, hein? Isso, Tere. Corre bastante mesmo. Corre bastante, Tere. Gaste mesmo toda a sua estamina, tá? Isso é realmente muito bom. Ué, vai ficar todo mundo me seguindo mesmo, né? Essa galera tá doida. Tudo bem. Vim pra cá. Outro lado aqui. Eu ainda não me deitei. Não apertei 4. Não fugi, né? Nada do tipo. Então o engage ainda não acabou. A não ser que eles já estejam contando com aquele... Com aquela primeira hora ali que eu fiquei seguindo eles, né? Aí já seria o segundo engage, realmente. Que isso, velho? Mano, eu vou tentar fazer uma coisa louca aqui, ó. Vou correr pra cá. Desvê de um. Tem chante vindo. Uma galera vindo. Tá parecendo um jogo de futebol americano, hein? Outro traquezão vindo aqui. Outro aqui. Mordi. Mordi. Mordi o passeio de novo. Mordi o passeio de novo, hein? Eu acho que eu mordi o filhotinho. Eu acho. Caramba, parece futebol americano, mano. Eu correndo, vindo aqui as bandas de jogadores do futebol americano tentando pegar a bola de mim. E eu fazendo touchdown. Caramba, mano. Ah, ele tá ali ainda, velho. Ele tá ali. Esse pé é louco, né? Por que você tá ali trazendo pra cima de mim assim? Tá precisando que você é carnívoro, sério? Aí lá vai. Eita, caramba. Ai, que brilho, 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 brilho. Caramba, é muito... Opa, 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 opa. Quase, hein? Quase. Não fosse o quase. A gente tá dando trabalho pra essa manada, mano. Ah, menina. Esse bicho tá correndo aqui faz um bom tempo já, hein? Você como é que essa história de termina dele não acaba, mano? Só fazer por que ele tá me perseguindo por tanto tempo. Então, onde eu sei, não é segundo engage. Vem. Entra aqui, vai. Sando que eu não vou te morder. Eu acho que eles vão querer fazer um cerco em mim no Botafé. Ah, mano. Esse traque tá chato, mano. Sai daqui. Cadê o filhote? Morreu? Morreu! Tá morto ali, ó. Tá morto ali no chão, mano. Consegui minha carninha de filhote de traque. Deu um pouquinho de trabalho porque tinha bastante bicho aqui. Ele não tá morto, não? Eles tão defendendo o corpo do bicho ou o quê? É, eles tão defendendo o corpo do bicho. Beleza. Mano, sai do corpo. Do corpo da minha carcaça, mano. Vaza daí. Vocês não vão proteger mesmo a carcaça? Acho que isso é contra as regras, hein? Mordi ele. Então, uma mordida também. Vai ficar sangrando aí. Quer ficar aqui de safadeza? Ficar sangrando aí agora aí. Eu não sei quais não, mano. Vaza daí, vaza. Ah, mano. Você já tá ficando chato, velho. Eu não quero deixar comer, ó. Vai continuar aqui mesmo? Ah, e travou. Se o meu sangramento fosse mais forte, tipo o do Dillo. Deu até uma situação meio complicadinha, hein? Se tu vacilar, eu dou uma mordida nessa carcaça, mano. Cara, isso não me alcança, não, cara. Isso não me alcança, não, cara. Tá muito lento, mano. É tipo um tanque de guerra. É bem, bem forte. Com um ataque bom. Mas... É lento feito, não sei o quê. É, finalmente ele desistiu. Foi embora. Provavelmente deu sede. Então, eu vou ficar aqui comendo minha carcacinha só na manha. E é isso, mano. Deu trabalho aqui. Caçar deu trabalho. Depois deu trabalho... Ficar lidando com esse tipo de jogador tóxico, né? Que... Realmente faz o jogo perder a graça. Mas... Valeu a pena no final. Ó, comemos a carcacinha todinha. Agora sim. Então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por vocês que assistiram até aqui. Valeu mesmo de coração. Não se esquece de compartilhar com o amiguinho, tá bom? E também se inscrever. Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. E... Tchau! Tchau!